Então vamos lá, essa escala livre é uma inclinação nas cores, tá joia? Eu não gosto muito de colocar inclinação nas cores, porque se você quiser fazer, por exemplo, uma rotação, perceba que ao inclinar ela aqui, pode ser que uma tonalidade como a azul e a vermelha, que são as das extremidades, elas pegam um pouco mais do que as demais. Então eu gosto de trabalhar, quando eu quero mudar a posição, aqui com a rotação dela. Se eu coloco, por exemplo, 45 graus para ficar na diagonal, todas elas mantêm ali uma proporção semelhante. É claro que eu posso arrastar um campo aqui, esses centrais, um pouco mais para a direita, caso eu queira que essa tonalidade vermelha não apareça tanto. Posso selecionar ela, aumentar um pouquinho a sua opacidade, para que ela não fique tão visível como ficou ali. Então tudo isso vocês vão aprendendo aí, vão pegando o jeito no desenvolvimento. Nós teremos as aulas práticas também, criando projetos na prática. Vocês vão ver aí o que dá para fazer, o que dá para a gente estar trabalhando com cada um desses recursos. Então eu posso aumentar a distância entre os pontos, trabalhar também de forma proporcional. Então é muito interessante essas edições. Aqui eu tenho o tipo de transição de mistura, o padrão aqui que é esse linear, onde eu tenho uma angulação para poder trabalhar, mas eu tenho aqui também em forma elíptica, que é o radial, onde ele fica em forma de círculo. Eu tenho aqui o cone, que vai dar um preenchimento tipo cone. Eu tenho aqui também esse preenchimento de fonte retangular. O mais utilizado mesmo, os mais utilizados na verdade, são linear e radial também. Depende aí do que você quiser fazer, do seu projeto. Depois nós vamos utilizar bastante aí esses modelos. Aqui, dando sequência, eu tenho o preenchimento de padrão. Aí ele vai tirar o meu gradiente, vai colocar aqui alguns padrões. Tem vários padrões interessantes. Você clicando aqui nessa seta, ele vai estar mostrando aí para vocês. Você pode então pesquisar padrões. Você pode selecionar aqui, por exemplo, superior, recente. São alguns que você tem aí criado ou inserido como favoritos. Esses padrões vão ser exibidos aqui. Se eu selecionar, por exemplo, favoritos aqui, Ele não vai ter nenhum, porque eu acabei de instalar o Corel. Eu não coloquei nenhum, tá joia? Mas aqui a gente pode estar inserindo. Em pessoal, ele vai mostrar alguns padrões aqui também. Então, vai ter alguns modelos que você pode então selecionar para que ele aplique. Aqui você pode passar o mouse sobre ele. Eu vou te mostrar aí esses padrões. Tem como você baixar mais padrões, tá joia? Instalar aqui dentro do CorelDRAW. Depois a gente vai ver. E tem como também eu criar os meus próprios padrões aqui. Então, posso fazer aí objetos circulares, preencher com cor, fazer gradientes e criar o meu próprio padrão. Aqui tem alguns privados e compartilhados. Ele vem com poucas opções aí de padrão. Esses padrões também eu consigo aí aplicar rotação nele. Eu consigo fazer aí algumas inclinações, né? Consigo modificar eles aí também, né? Não tanto quanto o gradiente, porque eles seriam imagens que você aplica, imagens desenhadas que você aplica sobre os objetos. Então, eles são um pouco limitados. Aqui em preenchimento padrão de bitmap, o próximo é para colocar imagens. Aqui também ele vai ter alguns modelos. Vamos ver em pessoal o que ele tem para mim. São algumas texturas, né? Eu não gosto muito de utilizar essas texturas aqui dentro do Corel. Mas caso você ache aí interessante, você pode estar inserindo aí essas texturas, trabalhando aí com essas texturas. Então, dá para utilizar esses bitmaps aqui para você preencher os seus objetos. Aqui nós temos também padrão de duas cores, onde ele deixa você selecionar um estilo de padrão aqui, ó. E preencher, né? Ou modificar aqui as suas cores. Ele ficou com azul e vermelho, que foi aquela que eu selecionei do gradiente. Então, ele costuma manter para as demais, ó. Isso aqui já é interessante. Dependendo do que você queira fazer, né? Pode ser interessante você selecionar um padrão e definir aqui essas duas cores para poder trabalhar com esse padrão. Aqui tem texturas que eu posso selecionar também, né? Aqui tem vários e vários efeitos e texturas. Podem ser baixadas também. Você pode trazer do Photoshop e fazer a instalação aí também dentro do Corel Draw. Aqui em opções, por exemplo, ele vai ter resolução, as larguras aí que você pode trabalhar. Então, são recursos aí bem interessantes. E aqui nós temos um preenchimento, que é o PostScript, onde vai ter aqui formas, algumas formas geométricas aí para você preencher os seus objetos. Olha que interessante, por exemplo, essa de cristal, né? Tem várias outras aí que são bacanas. Claro que não dá para passar tudo, nem tem necessidade. Isso aí vocês podem abrir, podem testar, né? Mas, geralmente, isso aqui ajuda muito em alguns projetos. Eu já vi, por exemplo, cartões de visitas que têm essas informações assim no fundo com esses objetos, tá joia? Então, eles costumam utilizar, né? Colocar uma opacidade maior e dar uns efeitos legais aí dentro do seu projeto, se você souber utilizar e tiver criatividade aí para aplicar.